Vamos lá, Suzana e Terry Eu sou o Fimpe, vivo sozinho bem, bem bem Guida! 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 O dormir são todos aqueles na os bota contraction Deve ter mulher pra me completar Não tiro mais ninguém, sou carinhoso Não sou mulher em pé ALEAN 13 Salva palmas, Susana! Estava solto, estava solto, sim. Depois começaram a ficar um bocado tensos, não sei porquê, nos passos vocês ficaram assim um bocado dormidos, se calhar que vêm a ser bons nervos, não é? Mas pronto, vou levar a sete pontos. Obrigado, Marico. Boa tarde. Eu acho que foi em termos de escolha, conforme vocês escolheram, não é? Acho que escolheram não, porque nós não podemos meter aqui a zona toda do mesmo saco. Isto é uma pessoa muito acelerada, é uma pessoa diferente do que a gente ouviu hoje. É uma pessoa que pede mais que qualquer coisa. E eu acho que vocês não souberam dar mais que qualquer coisa que a música pediu. É uma pessoa muito acelerada, pede uns passos, pede outra entrega. No entanto, dentro do que fizeram, houve ali, durante a música, houve momentos que se perderam, completamente um do outro, houve um passo mais elaborado para a parte da final da música, que eu gostei, que é um passo fácil de fazer. Mas que eu e o pequeno desenhado, o que vocês voltaram a se aprender, parece que hoje eu sou um bocado um julimau daqui, mas eu vou dar cinco. Obrigado pela vossa presença. Não, não, não. Assim, o início da música, acho que estava a ser um bocadinho mais... por hoje, pronto. Acho que vocês estavam um bocadinho hesitantes. Mas para o fim, até estava a aquecer. Você até estava agora a encarnar. Se a música tivesse mais um bocadinho, isto daí é mais. Estou tomando o Fábio disso em termos de música. Acho que esta é... Eu sou sincero, de todas para dançar esta era melhor, é que vocês podiam fazer mais coisas. Porque tem muitas quebras, tem muita brincadeira. E isso acaba por ser bom para quem dança. Porque pode fazer aquelas barragens, pode fazer aquelas brincadeiras. E acho que foi só isso que faltou, porque o resto não disse. Vocês começaram a ser um bocadinho mais nervosos, mas isto para o fim, isto... Era mais sair da segunda, mas estava aí com o ar. Portanto, eu gostei. E vou dar 8 pontos. Eu até gostei. Se vocês fizeram... Alistaram muitas saídas. Eu vi vocês fazer... É só uma saída que o Fábio até lá dizer. Ficou muito bonito. Eu gostei. A sensualidade estava lá. Estava ótimo. Eu gostei também. Mas o aspecto que eu devia salientar mais foi as pausas. Houve pausas em que tinha pausa e vocês não fizeram. Houve pausas que não eram para fazer, que vocês fizeram. Mas o resto até estava muito bem. E o da gachinha também. Eu dou início sentimos muito calmos. Sentimos mesmo à vontade. E houve aquela quebra. Vocês soltaram um bocadinho um do outro. E a partir daí a concentração fugiu completamente. Vocês estavam certinhos. E depois fugiu. Mas eu gostei bastante. Dou 8 pontos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.